Chorei, mais uma noite, o que chora? Não sei, o que será de nós agora? Abaixa que a bala tá vindo e nos acha a qualquer hora Mulher preta e trabalha a toa Executada e vindo embora Chorei, chorei, mais uma noite, o rio chora Não sei, o que será de nós agora? Abaixa que a bala tá vindo e nos acha a qualquer hora Mulher preta e trabalha a toa Executada e vindo embora O povo não pode se ligar É hora do Brasil acordar Tá em paz, caí, tanta agonia Vamos nos dar pela democracia Chega de esterquinho e voltada De irmãs sangrando sem voz Guerreiras silenciadas Do choro em contínuo entre nós Vamos então em toar Nosso grito de libertação Dos poderes vivas É a maior missão É a maior missão Cantarão Lutou em vão Chega de comunidade De quem rege a nação Vamos então em guarda Vamos então em toar Nosso grito de libertação Dos poderes vivas É a maior missão Cantarão Cantarão Lutou em vão Chega de comunidade De quem rege a nação Chorei 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 Mais uma noite O que chora Não sei O que será de nós agora Abaixa e a palma tá vindo E botaste a qualquer hora Mulher preta e trabalha a toa Queça é gordada Queça é gordura O povo O povo Não pode se gravar É hora Queça é gordura A broca Tá la baixa Entre a agonia Vamos chorar Queça é gordura A alegria O povo O povo Não pode se gravar É hora É hora Do Brasil a voltar Ligaram paz Cair tanta coisinha Vamos lutar Terra de pocasina Chega de esteril Em morraça De nós Sabendo sem nós Guerreiras Silêncio atrás Do choro Em contigo em que nós Então eu vou arroba na mão Vamos então em voar Nosso grito de libertação É a maior missão Vamos lá Eu tô em voar Chega de comunidade De quem é de ar Vamos então em voar Vamos então em voar Nosso grito de libertação É a maior missão Marinhelizão O meu irmão Chega de comunidade De quem é de ar Vamos então em voar Vamos então em voar Nosso grito de libertação Vamos lá É a maior missão Maria é irmão Maria é irmão O meu irmão Chega de comunidade De quem é de ar Não em voar Não em voar Não em voar Não em voar Chega de comunidade De quem é de ar Então em voar Vocês Vamos então em voar Nosso grito de libertação Nosso grito de libertação É a maior missão Não é que queres não O meu irmão Chega de comunidade De quem é de ar Não em voar Vamos então em voar Nosso grito de libertação É a maior missão Maria é irmão O meu irmão Chega de comunidade De quem é de ar Chega de comunidade De quem é de ar Chega de comunidade De quem é de ar Chega de comunidade Maria é irmão Maria é irmão O meu irmão Chega de comunidade De quem é de ar Chega de comunidade É lindo gente É lindo mesmo É profundo É uma lenda que saiu assim Os nossos Faltos